Pois estarás na Tua sorte, quando o Teu tempo chegar. Assim falou o santo anjo, pra Daniel se acalmar. Tu és bem-aventurado, pois o Senhor se agraciou, ouviu as Tuas orações. Teu cativeiro já virou, pois o Senhor vai te abraçar. E como Daniel, Ele vai te abençoar. Confia, confia, pois o Teu Deus nunca falhará. Pois estarás na Tua sorte, quando o Teu tempo chegar. Assim falou o santo anjo, pra Daniel se acalmar. Hoje o Senhor vai te abraçar. E como Daniel vai te abençoar. Confia, pois o Teu Deus nunca falhará. Amém. Amém.